E hoje estamos aqui pra poder fugir do grande, malvado, perigoso cachorro, é, exatamente, aqui nesse pet shop bem maluco Então se vocês estão comigo, já vão deixando muito seu like, se inscrevam se ainda não for inscrito, ative as notificações Porque posto vídeo todos os dias e comenta a palavra secreta hoje, que é Roblox Vou saber se vocês estão gostando demais da conta, fechou? E tem meu Instagram aqui na descrição, se vocês quiserem me acompanhar, pode sair no lar, tá bom? E é isso, bora começar e tentar fugir desse cachorro malvado? Vamos então, bora, deixa eu ver, é por aqui, será? Olha, é por aqui, vamos que vamos, vamos ver se... Ué, não é por aqui não? Ah, pensei que era por aqui, já começamos morrendo É, não é uma boa, deixa eu ver, passa a menina primeiro Ah, ué, acho que tem que vir... Ih, não tô entendendo isso Será que não pode ficar muito tempo parada em cima? Não sei, não, não quero nada não, deixa eu ver, vai menininha, pode ir primeiro Ah, tá, eu também tenho que pular Ah, não pode pular no osso, tá Calma aí, aqui assim E vem aqui, ah, ah não, não acredito nisso Não acredito que eu fico presa bem no local de osso Ah, que raiva que eu tô Nossa, pera, pulou, pulou Eita, ah não, é muito pequeno esse espaço Que droga Não temos que tentar conseguir passar nesse local aqui Senão eu não consigo continuar o jogo, né Pera Ah não, como que eu vou passar isso? Eu não sei Se eu ficar muito presa aqui o tempo todo Eu vou ter que cortar uma parte Porque, ó, pulou aqui Tá pulando aqui Nós temos que pular aqui Ah Eu não aguento mais Eu só queria passar nesse lugar aqui Nossa, pelo jeito esse cachorro é bem mais malvado que aquele palhaço Porque ele tá bem mais difícil Pera aí, pulou Consegui Ufa, pera Vem aqui, pulou Consegui, pulou Eu consegui, eu consegui Pera, pera Pulou Aê, consegui passar na primeira parte Boa E agora? Você tem que pular aqui de boa? Pulo aqui Tá, tá, tamo conseguindo Tamo conseguindo Vem por aqui Tamo conseguindo, não Eu caí bem de madura ali Que droga, tá Será que eu tenho que ir? Acho que é nessa porta aqui mesmo, né Tá, pulou aqui Pulou aqui Ah Não, acho que eles tão Pular com a minha cara Porque todo mundo viu Que eu pulei ali Certinho E ele me jogou pra água Não acredito Tá, pera Vamos conseguir agora Tô sentindo Pulou aqui Aí, boa E agora vamos ver Pulou nessa bolinha E pulou Conseguiu Boa Ah, deixa eu ver Pra onde vamos Caraca, daqui é muito perigoso Ah, tá Tá, acho que nós temos que passar bem por aquele lado Corre, corre, Nikazinha Corre, corre Pulou Ufa, conseguimos Boa Agora Ah, temos bem no meio De uma Como que fala? Tamo bem no meio De um labirinto É Que isso, tá Você tem que vir por aqui? Não sei Calma Meus instintos Tá falando que é por aqui Olha, consegui Meus instintos Tá bom Por enquanto ele tá bom Deixa eu ver Nossa Tá muito difícil Esse negócio aqui Cadê o cachorro? Até agora Eu não posso tocar Pelo jeito ali também não Que droga Mas tá bom Tá, agora eu sei Então vamos pular aqui Pulou Pulou aqui Eita Ufa Cuidado Você vai conseguir passar, Nikazinha Bora E passamos Boa Cadê? Próximo lugar Eu acho que vamos Eita Caraca É bem mais difícil Vamos lá, Nikazinha Por aí Pulo aqui Vem por aqui Assim E conseguimos Passar de primeira E é muito fácil Eita Acho que tem uma pessoa ali em cima É bem Olha É, tem uma pessoa aqui Vamos passar ele Pulou Vai moço Pode ir Eu aí Fica na minha frente Bobão Ah não Eu não posso tocar no roxinho Tá bom Aí só porque gosta da cor roxa E eu não posso tocar Aí que chato Esse jogo Eu não posso nem tocar na cor minha favorita Que é roxo Todo mundo sabe que é roxo E eu não posso tocar nela Que chatos, viu? Eu queria ver É o cachorrão Que tá Atrás de nós Que já temos que fugir Do pet shop Aqui, loucão, né? E eu queria só ver o cachorrinho Pra ver como que ele é Se ele é tão assustador Como que fala, né? Deixa eu ver Hum Certo E agora Pra onde que eu vou? Eu não sei Pra onde que eu vou agora Ah, tem que subir Ah, eita Quase caí Sobe Boa E agora Eu vou seguir Eu consegui morrer de primeira Não acredito nisso Tá, vamos pro lado direito Não, não Não quero nenhuma ajuda, não Vamos pra esse lado direito aqui Pera, moça Você tá me Me atrapalhando Pera Ela caiu Pulou aqui Ah, não Esse lado aqui é bem mais difícil Tá Então eu não vou tentar pular pro lado Eu vou tentar passar Direto Vai, moça Pode ir Pode ir Isso Pera Assim Eu vou pular Pra cá Pulou Ufa Conseguimos Conseguimos E pula Pra cá Como que eu vou conseguir fazer isso Se esse pulo É impossível Conseguir Ai, que droga Eu só queria passar Pera Não, não, não Você consegue, Nikazinha Bora Pulou Tem Acho que ali tem um espacinho Pera Vai um pouquinho assim pra frente Mais um pouquinho Pulou Consegui Consegui Bora pula Pular E consegui Boa, Nikazinha É só continuar assim Ah, deixa eu ver Vem aqui Até a pontinha Pulou Exato Boa, Nikazinha Você tá conseguindo Vamos que vamos E pulou Aê Gente, tem que deixar muito like Só por tentar conseguir Passar tudo isso aqui Nossa, foi muito perigoso Tá Então você tem que deixar muito, muitíssimo O seu like Deixa eu ver Vem devagarzinho Calma aí Será que eu tô me sentindo Tô me sentindo Uma espiã Passando por esses locais Super Perigoso E muito maluco, né Quem tem isso no pet shop? Ah não Será que eu vou botar dedo em isso? Por favor não Por favor não Por favor não Desde o início Eu não acredito Nossa Eles são muito malvados Eles me colocaram Desde o início Nossa Que raiva Não, vou tentar pela última vez Olha São gêmeas Legal Tá, pera Vem aqui na pontinha Pulou Isso Vem na pontinha De novo E pulou Ai Ufa Quase caí Pulou de novo Vai Nikazinha Se consegue É nossa última chance Se não O cachorro malvado Vai pegar nós Pulou Vai Pera aí Pulou Conseguimos Boa Falta só mais um pontinho Vai moça E eu hein Tá caindo a minha face Atrapalhando Pulou Passou Passou E agora? Tá, ok É o mesmo esquema Vem aqui devagarzinho Pula Ufa Pulou Ai, consegui Consegui Não acredito nisso Eu consegui realmente Pulou Pulou Ah, daqui de primeira Fácil Eita O cachorro malvado ali Encontrei ele Eu caí de cara Na parede Não acredito nisso Vai Nikazinha Se consegue É só um cachorro malvado Bora Vem aqui Pulou Eita Pulou aqui de novo E pulou Ah não Faltou um pouco Não, agora não consegue Eu tô sentindo Na minha alma Se eu não conseguir Agora eu não consigo Nunca mais Pera aí Pulou aqui Pulou aqui Isso, boa Pulou aqui Aí, conseguimos Será que vamos conseguir fugir? Eita Ah, tem muita coisa ainda Agora tá aqui dentro do cachorro malvado Ai, será que tá bem ali na frente? Acho que tá ali na frente Vamos ver se vamos conseguir Atravessar esse cachorro malvado Pera aí Aqui pulou pra cá Olha lá, estamos dentro dele Olha quanto ossinho Ali é o coração Tem o pulmão E tudo mais Deixa eu ver Ah Uou Tem muita coisa ainda Por aqui Nossa Mas vocês querem ver Como que vamos fugir Desse cachorro malvado? Deixa o seu like Se inscreva E comenta aqui Quero continuação Tá bom? Porque agora Eu vou tentar escapar desse cachorro Aqui o mais rápido possível Tchau 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 Tchau